Olha, eu tô com um acidente impressionante que aconteceu numa estrada no interior de São Paulo, vai vendo comigo. Olha lá, rapaz, o carro desgovernado. Bateu, rapaz, e capotou. Meu Deus, que imagem. Chegou de Campinas esse flagrante. O momento do início da noite aí era intenso. O fluxo de veículos da rodovia que liga Campinas a Mogi Mirim. Tudo parecia normal. De repente, olha lá, o carro preto em alta velocidade cortando pela direita. Sem controle, atravessou a pista. O veículo bateu, capotou, atravessou a pista de novo. Veja outra vez o momento. Por sorte, nenhum outro carro foi atingido. E por incrível que pareça, as duas pessoas que estavam no veículo destruído tiveram apenas ferimentos leves. Elas foram levadas para o pronto-socorro, liberadas em seguida. A rodovia ficou interditada por 40 minutos. Já estava lento o trânsito, você imagina, e depois com 40 minutos a rodovia interditada. Realmente provocou muita lentidão, então você já sabe. Se estava se deslocando de Campinas a Mogi Mirim, pegou congestionamento. Foi por conta desse capotamento, onde a gente mostra a imagem. A câmera do carro flagra o momento em que outro veículo vem, ó. Impressionante essa pancada. Vai com calma, meu povo. Você que vai pegar estrada agora para ano novo? A gente já veio alertando desde sexta. Muita gente pegando as estradas aí nessa época do ano para viajar ou para voltar da viagem que fez. Vai com calma. Rapaz, não dá para entender. Será que ele passou mal? Primeiro que esse carro já estava em alta velocidade, acima da velocidade que os outros carros estavam andando na via. Segundo, possibilidades. Passou mal? Embriagueza ao volante? Rapaz, não dá para entender realmente o que aconteceu com a pessoa dentro do carro para provocar uma colisão como essa. E por muito pouco não pegou outros carros que estavam rumo aí a Mogi Mirim. Pela rodovia que liga Campinas a Mogi Mirim, interior de São Paulo. Olha lá, famílias voltando numa dessa. Você não morre porque você bate o seu carro, mas porque um maluco vem e bate no seu.